E a Polícia Ambiental de Rio Preto realiza desde ontem uma operação no Rio Grande para a retirada de embarcações irregulares. Nós vamos então falar com o Leandro para saber por que essa retirada está acontecendo. Boa tarde, Leandro. Olá, Flávio. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Olha, tanto embarcações como também casas flutuantes podem contaminar os rios. O Ministério Público Federal abriu processo e fiscais da Capitania dos Portos foram até o Rio Grande notificar os proprietários. Quem não está com a regularização vai precisar fazer a retirada das estruturas da água. A operação que acontece em Orim de Uva pretende retirar cerca de 40 embarcações entre os chamados batelões e pequenas casas construídas sobre barris flutuantes. Eles são trazidos aos poucos pelos policiais. Segundo esse tenente da Polícia Ambiental, o trabalho começou em abril com uma intensa fiscalização. Foi constatado pela Polícia Ambiental uma grande acumulação de casas flutuantes no Rio Grande, que estavam impedindo ou dificultando a navegação das embarcações e estavam também causando poluição do ambiente aquático. Algumas casas têm até fogão e armários. O tenente afirma ainda que os proprietários que procuraram se regularizar não vão ter as embarcações recolhidas por enquanto. Então tem que procurar a Capitania dos Portos, a Marinha, entrar com a documentação e registrar. Aquelas que não foram registradas, não tem nenhum protocolo, então nós estamos fazendo neste momento a retirada desses flutuantes. Tudo que foi retirado do rio vai ser armazenado para que os donos levem os objetos. Caso não procurem, o material vai ser destruído. Bom, tudo tem que ser feito seguindo realmente as normas e as exigências, tudo que é realmente dito em lei para não ter problemas.